E sem ninguém impedir, a Ebernic completou a família RG35XX com mais um console, e é o novo console de entrada dela, é o RG35XX 2024, como estão falando. É uma atualização do RG35XX normal, que está saindo de linha, indo ele para entrar aqui no lugar, e a família fica completa entre esses três, que é o RG35XX 2024, o RG35XX Plus e o RG35XXH, que para mim é o melhor deles. Então, para você que está confuso e não sabe qual comprar, galera, esse vídeo aqui é para você, porque eu vou explicar o que é esse RG35XX 2024, vou fazer os testes aqui nos jogos para vocês, e vou fazer uma breve comparação com todos os outros. Então, para não perder nada, bora comigo para o vídeo. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal para o review desse RG35XX 2024 atualizado. E hoje aqui a gente vai entender por que a Embernic atualizou o RG35XX, e vou fazer uma breve comparação dele com o RG35XX atual, que é esse aqui, o RG35XXH e o RG35XX Plus. Para você que está na dúvida de qual da família RG35XX comprar, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante, eu tenho certeza. Então, vamos para o unboxing. A caixa vem no padrão branco, diferente da linha Plus e da linha H, que vem nessa caixa mais, sei lá, uma cor meio burro quando foge. E é uma caixa igual ao RG35XX, como sempre foi. Então, vamos dar uma olhada nele aqui. Vou botar ele de lado aqui, ver o que vem. Padrão da Embernic, né, vem o material para limpeza, a peliculazinha de vidro aqui, e o manual de instruções. Deixa eu ver se tem as specs aqui. O manual de instruções de um lado inglês, do outro chinês, provavelmente, não tem as specs, mas a gente vai falar sobre elas também no decorrer do vídeo. E aqui, aquele cabo USB Type A, Type C de sempre, de lei, para a gente conferir. Type A e Type C, de boa. Vamos botar tudo de lado aqui, e vamos ao que interessa, o console. Galera, aqui está o RG35XX 2024. E para surpresa de quase ninguém, esteticamente, é igualzinho ao RG35XX anterior. Não muda absolutamente nada. O que muda é o hardware, apenas o hardware. Até a bateria é igual, ambos têm 2600 mAh. É totalmente igual. Os botões aqui, ó, traseiros, têm esses internos levemente mais altos, esse aqui mais baixos, igualzinho. Não tem diferença nenhuma estética. Já para o RG35XX Plus, tem as diferenças que o outro também tinha. Se você olhar bem, o D-Pad do RG35XX Plus, ele é meio boleadinho aqui na ponta. Esse aqui é mais quadrado. E ele tem um D-Pad um pouco mais macio do que o RG35XX. E o RG35XX 2024, eu venho com um D-Pad antigo do outro RG35XX. Poderiam ter atualizado isso também. O resto é tudo muito parecido. A diferença aqui é a posição do alto-falante, aqui da saída do alto-falante. E nos botões traseiros, que o RG35XX Plus, tem isso aqui já em diagonal, o que facilita ainda mais os acessos. Ou seja, trazendo mais conforto para os jogos que dependem desses botões. E também aqui no Plus, você tem como sacar a bateria aqui, tirando um parafuso. Aqui não, você tem que tirar todos os parafusos da carcaça para acessar a bateria. Não que seja uma coisa padrão da gente querer acessar a bateria, mas é sempre bom ter essa situação removível. E sobre a qualidade, galera, de construção dele, é sensacional. O Embernic manda muito bem na qualidade de construção. Os consoles são impecáveis. Transmitem muita qualidade nos botões, na construção, sem rebarbas. E vamos olhar aqui as saídas que ele tem. Ele tem uma saída HDMI, que a gente vai testar depois aqui no monitor. Ele tem a saída também OTG aqui embaixo, que além de ser a entrada de carregador, também sai OTG. Então a gente vai testar com um controle aqui conectado nele também. Tem a saída P2 aqui de áudio também, para botar um fone de ouvido. Aqui o botão de volume, mais e menos. Desse lado, o botão de power para ligar. Um botãozinho de reset em baixo relevo, caso ele trave, você não precisa sacar a bateria. Você aperta aqui que ele corta a energia, 100% da energia. Então isso aqui adianta muito. E duas entradas para cartão. Aqui o meu veio com um cartão de 64GB. Vou mostrar para vocês aí. É um cartão de 64GB. Já o suficiente para ter bastantes jogos. E finalmente os botões frontais. O ABXY com muita qualidade. Um curso muito bom. Uma sensação muito boa de apertar. O D-pad, como eu falei, ele é muito bom. Só que o do RG35XX Plus e do RG35XXH, ele é um pouco melhor. É como se fosse uma evolução. Mas longe desse aqui, isso está ruim. Também atende bem de boa. Start, Select e o botão Menu. Agora eu vou dar um vãozinho aqui para a gente ligar ele, para a gente olhar o que tem dentro dele aqui. Vamos olhar o coração dele agora aqui. Mas antes da gente seguir, um recadinho rapidinho do nosso patrocinador. Galera, é um minutinho só, rapidinho. Dá uma oral aí. Opa, bora rapidinho para um recado do nosso patrocinador. Está montando um PC novo? Querendo mudar o sistema operacional? Ou simplesmente querendo deixar o seu Windows original para sair do risco? Hoje eu trago a KeysOff. Empresa parceira aqui do canal que oferece chaves de Windows e Office originais por preços excelentes. Obtenha um Windows 11 Pro por apenas R$ 75,00. O que normalmente custa mais de R$ 1.000. E se você joga no PC, obtém o melhor desempenho com o DirectX 12 Ultimate. Deixando sua experiência ainda melhor. O seu PC está prestes de encontrar sua alma gêmea, liberando todo o seu potencial. E com o Windows 11 você poderá até utilizar o Windows Co-Pilot. Uma inteligência artificial que vai te ajudar em diversas tarefas. Incluindo resumir documentos e até alterar configurações. Não demole. Use o cupom LEL50 para 50% de desconto em chaves de Windows. E o cupom LEL62 para 62% de desconto nas chaves do Office. Elas são originais e vitalícias por excelentes preços, muito mais barato que em lojas brasileiras e de forma totalmente legal. Não se esqueça, os links para sua compra estão na descrição do vídeo. Bora lá! É isso aí galera, não demole com pirataria porque você pode estar com seus dados em risco, suas contas, logadas, etc. Ele está ligando aqui e para adiantar para vocês galera, a atualização dele para o RG35XX antigo é justamente o hardware. O processador e a memória RAM dele foram atualizados para o mesmo da linha H que está aqui e da linha Plus que está aqui. Então com isso ele tem muito mais potência que o RG35XX. O RG35XX tem um processador Cortex-A9 com 256 de memória RAM DDR3. Esse aqui já tem um Cortex-A53 que é muito superior e com 1GB de DDR4, 1GB de RAM DDR4. Então isso deixa o hardware dele bem atualizado. E a Embernic atualizou isso porque ela é boazinha? Não galera, pelo que falaram na comunidade, a Embernic estava com dificuldade de arrumar o chip dessa versão antiga e resolveu atualizar ele. Então basicamente a diferença que ele tem no RG35XX Plus, além dessas características físicas que eu já trouxe aqui que o RG35XX Plus tem um pouco melhor do que ele, é o Wi-Fi Bluetooth, que o Plus vai ter o Wi-Fi Bluetooth, se você quiser conectar controle Bluetooth, como a gente viu no review completo dele aqui. Se você quiser conectar na Wi-Fi, para passar jogos, para NetPlay, etc. Para os sistemas de conquistas, no RetroArc, etc. Então o RG35XX Plus vai ser bem melhor nesse quesito. Mas vamos ajustar isso aqui e vamos ver o que ele roda, galera. Vamos começar aqui. Vamos começar com o Capcom 1, no Street Fighter 2. Testar o D-Pad dele. Eu sou muito ruim em jogos de D-Pad de luta, galera. Muito ruim mesmo. Meu negócio é analógico. Volume bom, tem um volume bom. Quinha contra quinha já. Ó, eu sou muito ruim. Não, o Hadouken sai é legal. O problema é a Shoggyuken. Olha. O Capcom 1 também sai legal. Agora é a Shoggyuken, galera. Agora saiu. Agora saiu. Tomou, bonito. Hadouken. Agora é o que tomei. Já foi demais, galera. Arcade não vai ter dificuldade nenhuma. Vamos sair aqui no menu. Esse game. Neo Geo vai rodar muito de boa. Vamos testar um Super Nintendo aqui. Vocês verem como fica bonito o jogo de Super Nintendo nele. Os consoles da Embernic não estão vindo com Super Mario e Super Nintendo, galera. Acho que por algum medo da Nintendo. Não sei por quê. Mas não estão vendo. Botei aqui o Turtles in Time, né? Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time. Nossa Senhora. Esse tartarugazinha ninja aqui é bom demais, Super Nintendo. Ele que inspirou o jogo mais atual. Um dano de boa, né? Super Nintendo não vai ter dificuldade. E aí Agora, o jogo novo é muito melhor, né, galera? O jogo atualizado deles. Eu já trouxe aqui em alguns portáteis como o XU10 que vem com ele. Tem review aqui no canal também. Podem dar uma olhada lá, pesquisar. Ele é Lecotec XU10. Vocês vão ver um consolezinho show também. Beleza, galera. Super Nintendo é isso. Vamos testar outra plataforma aqui. Ó, tem Master System e Mega Drive vão rodar de boa também. Quero ver se tem Dreamcast. Tem PSP ali, né? Daqui a pouco a gente testa. Não veio com o Nintendo 64 nem o Dreamcast. Mas ele é capaz de rodar. Esse chipset é rodado. Se ele roda PSP, ele vai rodar Nintendo 64 e Dreamcast. Talvez seja só colocar os jogos na pasta. Mas aí só testando pra ver com calma depois. Vamos olhar aqui um PSPzinho pra ver o que que tem aqui. Ó, tem God of War, Chains of Olympus, cara. Os caras foram pra dentro. Vamos ver as configurações aqui, ó. Tá um OpenGL, uma vez a resolução do PSP, Frame Skip 1. Vamos botar aqui o contador de show FPS pra mostrar na tela. E vamos pra dentro. E ó, galera, fica até o final que as considerações finais aqui são bem importantes. Principalmente pra você que tá na dúvida aí sobre qual escolher. Eu vou explicar direitinho nas considerações finais. Vamos tirar o Frame Skip aqui pra ver se ele aguenta rodar. Frame Skip Off. Ficou mais lento, ó. E galera, ó, não tá controlando a direcional, não. Não veio configurado. Tem que vir aqui em Settings, Controls. Control Mapping. E não configurar o D-pad. Tem que ir lá na configuração do analógico. Analógico Up. Analógico Down. Analógico Left. Analógico Right. E é isso. Agora sim, ó. Com o Frame Skip 1, o jogo fica um pouquinho mais lento. Mas roda 26, 27 FPS. O que é invejável pra um consolezinho desse porte. E... Nada mal. Vamos rebarrer ao oito. Tio! Tio! Não travou quando eu apertei o triângulo. Nem um Ranca Tripa. Ranca Tripa. É, galera, tem uma hora que dá um slowdown Por causa do frameskip Se botar o frameskip em 1 Ele vai rodar melhor Mas com menos frames A velocidade vai ser melhor Mas com menos frames Vamos ver aqui, frameskip 1 Vai rodar em 15, 18 Só que bem mais rápido Se forçar um pouquinho a barra Dá pra jogar de boa, galera Já é uma vitória Conseguir rodar, agora eu falei Vamos ver se tem um joguinho de futebol aqui Pra ver se vai rodar legal Poxa, não veio nenhum jogo de futebol Mas vamos ver se ele roda o Tekken 6, galera O Tekken 6 é um jogo bem pesado de PSP Tá rodando a 30 FPS Deu uma travadinha ali Mas não mais, tá de boa Tomou, perfect Vamos ver se vai travar mais Agora sim Deu um slowdown pequenininho ali Mas nada que atrapalhe a experiência Tomou de novo Galera, vou sair aqui PSP Vamos ver mais o que tem aqui Pra gente testar Que vale a pena Ah não, tem Dreamcast sim, galera Viajei Tem um Dreamcast aqui Só não tem o Nintendo 64 mesmo Talvez botando o jogo igual Os outros RGs aqui O H e o Play Você bota o jogo de Nintendo 64 na pasta E ele já acessa Aqui deve ser a mesma coisa Porque o sistema é igual Dos dois Vamos testar aqui Um Soul Caliburzinho Joguinho bom, galera Se joguinho e você zero Ele é rapidinho Joguinho bom Sempre é um dos jogos Que eu zero nesses consoles Pra estrear Ó, o gráfico é muito melhor Do que Tekken 6 Toma 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 Galera, Dreamcastzinho Tá fino, tá rodando fino E tá bonita, a resolução tá bem bonita Vou botar aqui perto Pra vocês olharem Esse jogo é bem bonito Grato pra época, então Eita, caí junto Mas ganhei Galera, eu vou sair aqui Vamos pras considerações finais Vou até voltar a câmera um pouquinho aqui Pra dar a visão pra vocês Galera, o que eu acho? O RG35XX antigo Pra mim já tá obsoleto, não vale a pena Mas se você quer um console vertical Bem completinho Eu iria no RG35XX Plus Porque ele tem saído em promoção Abaixo de 50 dólares e não sai com imposto abusivo Esse aqui Eu ainda não encontrei Mas quando você estiver vendo esse vídeo no futuro Provavelmente já teremos esse abaixo de 50 dólares Então se ele tiver aí uns 50 reais abaixo do Plus Aí pode valer a pena Mas no momento No momento da gravação desse vídeo Eu acho que vale mais a pena o Plus Lá no meu grupo de promoções Eu sempre coloco todos eles Quando sai promoção Já deu A galera conseguiu pegar esse aqui Abaixo de 50 dólares O H Que é o mais caro O Plus direto também O RG35XX já consegui Por 220 Que é uma coisa muito Bem mais barata Esses aqui saem por 260 250 Por aí E esse aqui Provavelmente Daqui a um tempo Ele vai baixar de preço E vai ficar mais ou menos No preço desse aqui hoje Saindo aí por uns 220 230 em promoção E pra você ficar sabendo Dessas promoções É só entrar no meu grupo de ofertas Que é esse que tá aqui do lado Aqui é a versão do Telegram Eu tenho também a versão do WhatsApp Que eu vou deixar o link na descrição E no primeiro comentário fixado também Junto com o do Telegram Ambos os grupos são iguais Só que se você entrar no Telegram hoje Você tem o histórico De todas as promoções pra ver Quando você entra no WhatsApp Não tem Vai tá vazio o grupo Aí assim que eu for postando as promoções Você vai vendo Mas é a boa Todo mundo elogia muitos grupos Porque a galera tem economizado Bastante neles galera Então você querendo comprar Os consoles portátiles Controle, Game Box Itens de tecnologia Eletrodomésticos Tops pra sua casa Esses grupos são perfeitos Não tem bate-papo lá É direto Eu só posto os vídeos Do canal que saem lá E as promoções Como vídeos são poucos Um por semana No máximo dois O grupo não fica sujo Fica só com as promoções E galera Eu também tenho um grupo agora De discussão sobre portáteis Eu vou deixar o link aqui na descrição Também no primeiro comentário fixado Que aí é um grupo de comunidade A galera se ajuda muito Galera Se ajuda a baixar jogos Se ajuda a escolher o melhor console É um grupo top também Pra vocês entrarem lá Pra quem quiser Se aprofundar mais Nos consoles portáteis É um grupo bom pra você também Então é só entrar lá também Mas voltando aqui rapidinho Entre todos eles O que eu mais recomendo É o H Depois o Plus Depois o 2024 E esse aqui O 35XX normal Eu não recomendo mais Pra mim já saiu de linha Não vai ser mais fabricado Pela Embernic Você até encontra Com outros vendedores Então tem que tomar muito cuidado Se for comprar um RG35XX Pra comprar sabendo o que é Esse aqui Só se for muito barato Pra mim não vale mais a pena E esse aqui Já já Vai estar com preço top Eu vou deixar o link Pra todos na descrição Aqui também Vou deixar o link deles Também Tanto no AliExpress Quanto no site da Embernic Lá Que você pode comprar por lá também Só que comprando no site da Embernic Você pode ser taxado Já no AliExpress Você compra e já paga O imposto no ato da compra Vindo pelo Remessa Conforme E é de boa E pra você que ficou até aqui Meu muito obrigado Valeu mesmo pela presença De ficar até o final Porque pouca gente fica até o final E eu vou deixar mais esse vídeo Pra você ficar um pouquinho mais Aqui comigo no canal Que é sempre um vídeo relacionado Aqui O YouTube escolhe o melhor pra você Provavelmente um vídeo Que você ainda não viu do canal Então pra você ficar um pouquinho mais Aqui comigo E quem sabe eu ganhar Sua inscrição também É só você assistir Esse próximo vídeo também Que aí você gostando Você pode se inscrever no canal E seja muito bem-vindo Não deixe de curtir e compartilhar E é isso Tamo junto Até a próxima E valeu E valeu